Tem uma história tão boa que estávamos aí para o jogo e ele ia dar a palestra. E diz o Zolbic, acabou a palestra e nós dizemos, ministro, o Zolbic não está cá. Não está cá porquê? Está castigado. Então quem é que está aí? Então se põe ao Sokota, estava lá para mim, estava lá para mim, a parte toda. A galera dava assim, fazia que lhe dava assim murros. A uma altura com o braço para... E deu? Sokota. E deu? Perdido dois dentes. Ele chegava à musculação. Nós estávamos a treinar em Massama. Chegava lá de manhã. Queria ver? Pegava nos farros todos. A primeira coisa que eu dizia assim, só espero que os três grandes não me deixem sair de Portugal. Mas tem alguma coisa para fora? Repito, só espero que os três grandes não me deixem sair de Portugal. Mete assim, tipo, caralho, tem o pé no ar. E o Alman, não é só assim. Porque se eu não saísse da praia? Dava-lhe um pontapé no peito. Em Alcochete, nós muitas vezes mandávamos ver comida, de computador. Vinha a malinha, mandávamos ver presuntinho, queijo. Eu não gostava, era de fumar. E uma vez, para tomar a porta, tinha aí o mocinzeiro, esqueci-me de guardar. Como há assim? Cheio, cheio, cheio. Não há sem nada. Parece, Alta, parece um museu. O último comboio do Cateiro. O sagrado balneário de Topaneira. Olha, Vitor, tu vivenciaste experiências fantásticas, em clubes de grande dimensão. Mas tu quiseste vir ao sítio onde começou a grande aventura no mundo do futebol. Quando entraste naquela porta, um puto de 17, 18 anos, carregado de sonhos. Conta lá, como é que é? Conta lá isso. Eu decidi ir por este balneário, poderia ter ido para muitos outros balneários onde eu joguei, mas eu acho que aqui foi onde tudo começou, foi aqui no Riopel. Eu tinha 16 anos e começo a jogar muito tarde, começo a jogar aos 16 anos, que não era muito normal. E num treino, de quatro contra quatro, os treinadores que estavam a fazer um treino, que faltava jogadores, naturalmente o Riopel recrutava na altura muito poucos jogadores, mas tinha sempre muitos bons jogadores e era um clube excepcional. E eu fiz um treino quatro para quatro e os treinadores ficaram apaixonados, vieram a correr, chamaram o diretor para me contratar. E acho que foi aí que tudo começou. E comecei a acreditar que tinha potencialidade para poder chegar a ser um jogador. Nunca esperei, eventualmente sonhar, sonhei. Os sonhos muitas vezes concretizam-se, mas ter chegado onde cheguei, ao Benfica, e depois à seleção nacional, fui aqui, essencialmente, que tudo começou. E sabe a minha ambição na altura, porque foi quem me treinou depois na primeira liga, foi quem me lançou na alta roda de futebol, e via a garra que eu tinha e a vontade que eu tinha de vencer. E quando senti que era possível ser jogador de futebol, ser jogador de futebol, e foi eu agarrar com minhas e dentes. Nós, quando falamos dos balneários, e estamos aqui três ex-jogadores, e vocês numa geração ainda diferente da minha, eu recordo-me de ver o Carraça jogar no Famalicão, com o cabelo comprido, jogador e a camarente, que trava ali a texera, eu recordo-me perfeitamente, e do Vitória de Amaraes, porque de si já não lembro, já não lembro, também recordo-me vagamente de si a jogar, recordo-me o Tony, é claro. E nós, balneário, para nós era sagrado, porque nós depois tínhamos, para além do balneário, tínhamos uma convivência, que era extraordinária. Nós juntávamos, eventualmente, para ir ao cinema, quatro, cinco, seis, ou sete, ou meia equipa, ou juntávamos para tomar o pequeno almoço, todos juntos, para depois vir jogar, para aqui, ou fazíamos, ou íamos lanchar todos juntos, ou encontrávamos em Famalicão, lá sexta-feira, para isto. Quer dizer, nós, depois do balneário, que era aqui que nós criávamos raízes, nós fortalecíamos essas raízes fora do relato. Por isso é que havia uma grande cumplicidade, uma grande união, os balneários eram sagrados, e continuam a ser sagrados, mas de forma diferente. Porque hoje em dia, as redes sociais, os telemóveis... Hoje em dia já não acontece. Ou, pelo menos, acontece menos do que aquilo que era normal. Oh, Carraça, hoje em dia nós ainda nos juntámos meia dúzia de jundas antigos para almoçar ou para jantar. Não nos juntámos. Hoje não sei se é muito possível. Eventualmente encontra-se um casal de dois jogadores que jogaram, que trazem as esposas e almoçam, ou jantam juntos e tal, que não vai para a sua casa. Nós hoje ainda fazemos jantaradas e almoçaradas de jogadores que jogámos há 20, 30 anos atrás. E isto aqui, essencialmente, este balneário, este espaço aqui, sempre foi sagrado, ainda hoje o é. E quando ouço algumas pessoas falarem de balneários e de bufos, que é uma coisa que me inéreba, que me revolta, porque isto aqui dentro é a coisa mais importante para haver para um jogo de futebol. O balneário, possivelmente, é mais importante até que o campo, digo eu. E independentemente das divisões e dos clubes onde está. Nós estamos a falar de um clube que tinha uma estrutura, que era este Riopelo, que tinha até um estádio, talvez um campo pelado, que era o melhor campo pelado que havia no país, talvez. Mas depois, Vizelas e Benficas e Académicas e Vitória, são balneários diferentes, mas que têm um denominador como um centro. Eu tenho, em todos eles, até mesmo daqui do Riopelo, ainda tenho amigos com quem falo, e colegas com quem falo, desse tempo de há 30 e muitos anos atrás. Não sou de amizades exageradas no futebol, ou de tudo que há no futebol é amigo, não. Tivemos balneários, e nós vivemos balneários difíceis no Benfica. Muitas vezes nós vivemos, e você sabe disso, no tempo dos Renovos vivíamos balneários partidos. O nosso campeonato, nós ganhámos em 93, 94. Era um balneário. Sim. Vamos falar nesse balneário. Só uma união. Nós fazíamos almoços, como você sabia, pijantares, a equipa toda, todas as semanas. Era obrigatório, sabia disso? Lembra-se no céu do treino, até lá chegámos, pegou com a pasta no chão, e fomos testar-se para dentro, que eu fiquei cá dentro do meu irmão. Sabe que há, por vezes, os melhores treinos é não treinar. Não treinar, não treinar. Esse foi o melhor treino que fez, foi o treinar. E íamos jogar ao Porto, a seguir. E íamos jogar ao Porto, e viemos aqui, e viemos aqui. E jogaste, jogaste esse jogo, não? Joguei, eu jogava quase cedo. Eu vi uma história que não foi bem assim. Eu vi uma história que não foi bem assim. Vou-te dizer que Vitor chega ao Benfica, vindo do Vizela da 3ª Divisão. Segunda. Quem era hoje a 3ª Divisão? Seria hoje a 3ª Divisão. E vai para um universo completamente diferente, não é? E nós fizemos um estágio em Lamego, nessa altura, de 12 dias, salvo o erro. E ele começou a dar os tais sinais que muitas vezes falamos nos nossos programas, a dar sinais. E tu começas a perceber-te, há pré-época, os jogos de pré-época, vai entrar, e depois há um jogo que tu, se calhar, nunca mais te esqueces. E nunca mais sei isto, por isso é que estás a dizer. É pedra de toque, é pedra de toque. É. Qual foi? Marcelo, talvez. Bonplier? O Portimão. Ah! Vamos lá, espera aí. É Portimão, Portimão é o jogo-chave. Mas isso está ligado a uma história que é, o nosso primeiro jogo era Copenafiel em casa, que foi adiado porque estávamos em digressão pelos Estados Unidos, portanto, na altura. Na altura, não é? Hoje, tinha que ir buscar esses caché. O jogo foi adiado com o Copenafiel. Vamos jogar em Espinho. Eu fazia parte dos 16, que para mim já era uma coisa. Já está nos 16, luta. Já já. Se há convocatória nos 16, já era uma vitória. Era uma vitória estar nos 16. E empatámos esse jogo 2 a 2, em Espinho. Portanto, tínhamos um jogo adiado, empatámos, fizemos um ponto, que as vitórias valiam dois pontos. Jogámos em casa com o Vitória de Guimarães, empatámos 0 a 0, em que eu estou a aquecer atrás. Aqueci em Espinho para entrar. E não entraste? Aqueço com o Vitória de Guimarães. E não entraste em Espinho? Não entrei. Vou jogar-me em casa com o Vitória, para ir-me a aquecer outra vez. Também não entraste. Não entrei. O jogo estava difícil. Mas aqui havia uma coisa que era excepcional, que era o estado da luz e o terceiro anel. Que o Tony ia dizer. Calma, para jogares neste estádio e para entrares, tem que ser no momento certo. Não é pegar aqui, vai miúdo para ali, joga, deita uma oportunidade, agora estás aqui, morres, morres. E nós temos um exemplo de um miúdo que era o João Pires. Recorda-se? Sim, sim. O Enixer mete-me a competição europeia e ele não conseguia fazer um passe daqui para aqui sozinho. É, e era um miúdo. Recorda-se desse jogo? O terceiro anel liquidou e era um miúdo muito espetacular, começou e jogador um craque. E não entro nesse jogo a seguir, mas vamos a Montpellier. E eu outra vez nos 16 e o jogo corre nos bem, desde a zero e tal, a gente a fazer uma grande jogatória. 3-0. E ele mete-me a 20 minutos do fim. E eu, ah, está o tal, dá o terceiro gol a marcar, a seguir vamos a Portimão, aquilo não tínhamos ganho em nenhum joguete. Estávamos ali e eu assim, eu para mim, eu entrei aqui, dei um golinho a marcar, nos 16 estou para Portimão. Palestra no hotel, sai, sai ele, salvo erro, paneira, titular. Está a ver quem vai estar no hotel, vai vir a palestra, normal, a gente ouvia aquilo e tal, e a gente descontraído e tal, vai vir a palestra, atento, fala em paneira e aquilo começa. Começa a tremer, assim, o titular, não me disse nada, fui ali na palestra, vais a titular, porque aquilo foi, o tempo de preparação foi muito curto. E ele, pá, vamos lançar um miúdo aqui, devia ter sido assim, não é? E a gente ganha lá um a zero, faça um excelente jogo e a seguir tínhamos na quarta-feira o joguinho atrás. Que já não ia jogar, porque na altura, o terceiro ano, tinha 70, 80 mil pessoas. Recorda-se, não tinha, não tinha, ou uma quarta-feira não tinha 40 mil, enfim, ele tinha 70, 80. E então vamos fazer o tal joguinho atrás do Copenafiel. O Abel Campos fica de gripe. Recorda-se disso. De um dia, de terça para a quarta, fica de gripe, acorda com gripe, Tony chama-me e pergunta-me, como é que é, estás preparado para jogar no estado de luz? Eu disse, estou, claro, quero, quero ajudar, não quero, está um minutinho para jogar. Diz-lhe, isto não é fácil, jogar aqui, ser igual a ti próprio, tu tens, todas as vezes que acontecesse de ser um grande jogador, eu recordo-me disto, vai para lá e desfruta do jogo. Esquece que está à tua volta. E pronto, o que aconteceu, ganhamos 4-0, salvo, eu tive uma grande jogatana logo a seguir. Nunca mais saiu, nunca mais saiu. E ele deu esses sinais, agarrou da forma como ele já há pouco falou e foi. E fez um percurso dentro e dentro do Benfica de grande, aliás, de grande goleiro, mas acaba por sair e continuar nas equipas onde esteve. Só aquele jogo nas Antas é que não o conheço. Ainda não... É só não contar. Esse dozeiro, olha aí, como não, como não, como não. Primeiro deste... Primeiro passas mamão pelo pelo... Não, 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 não é essa. Foi um jogo... Primeiro passas mamão pelo pelo e agora... Diz lá, diz lá. Já será uma chancada, velho, deixa eu ver. Não, foi um jogo na Estada Luz que o blowup contra o Futebol Porta, eu fiquei no banco nesse jogo. O Tony achava que eu fisicamente não andava muito bem naquela fase. Mas é verdade, não andavas ou andavas? A gente andava sempre bem. Eu achava que andava sempre bem. Achava que andava sempre bem. Mas eventualmente teve ali uma quebra de rendimento, que era normal. E eu em 38 jornadas fazia 34. Não era fácil jogar naquela altura e muitos jogos seguidos. E era um jogo com o Porto. Um jogo em que nós estávamos ali a lutar com o Futebol Clube Porto, o jogo em casa, e eu estava no banco de suplente e comecei a ver aquilo. E o Tony só fez uma substituição. Eu comecei a forver no banco e então peguei uma pé. O banco do Benfica era comprido. O Tony ficava na ponta. Não, o João de Ferreira. O Tony ficava ali na ponta. Na ponta, o João da Serrida. E eu pego, vou para o pé do banco. E o Tony aqui sentado e eu ponho assim, a mão assim e começo a alongar. Meta-me, 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 meta-me. E ele andava a se... Ele andava para o Futebol Clube de César de Caminho para aqui, e agora foi estar de cabo da cabeça. Quando se fala muitas vezes do Benfica, quando eu falo do Benfica, falo num contexto que eu aprendi o Benfica. Quer dizer, eu cheguei lá, o Benfica não me pediram vamos jogar atrás da linha do Benfica, vamos defender. Vamos marcar um zero e vamos ficar à espera e acomodar-nos a isso. Você sabe disso. O Benfica, o que eu bebi do Benfica, foi o Benfica entrar para ganhar, sem medo, que era em cima deles. E se marcássemos do Benfica, vamos à procura do segundo, que se o segundo mata-se e o terceiro acaba com eles, e é isto, e o Benfica era aquele. Nós nem sempre conseguimos, porque as outras equipas tinham qualidade, tinham valor, etc. Mas foi isto, nós não sabíamos gerir um jogo. Se tivéssemos que pegar na bola e ir para a frente, o terceiro ano provocava-nos logo. Começávamos lá tudo, papapum, e nós tínhamos que ir para a frente, mesmo que não quiséssemos. Eu quero ganhar, eu quero jogar, eu queria sempre jogar, porque como todos nós queríamos jogar, nós tínhamos uma vontade inacreditável de jogar. Estar perante o terceiro anel, entrar naquele terceiro anel, que é uma coisa que só quem passou lá, só quem passou, só quem entrou, só quem viveu esse momento, é que sabe o quanto é arrepiante a gente se dirigir ao terceiro anel. É verdade ou mentira? É verdade, eu já estava a nota. A primeira vez que eu joguei contra o Benfica foi pela Académica, num jogo da segunda mão, da meia-final da Taça de Portugal contra o Benfica, que nos ganhou em Coimbra 2-0. E ao entrares em campo no... A parte de frente. A parte de frente. Aquilo era um impacto para quem? Com 19 aninhos, quer dizer, portanto, a entrar e olhar para um terceiro anel todo, deu-lhe em polvorosa, um vulcão que estava ali, à espera, portanto, da degola do... Do incêndio. Mas, por acaso, nós acabámos por perder 2-1 e eliminando o Benfica. E quando acabamos por chegar à final com a vitória de Setúbal. Aquela final do Setúbal. Com o Setúbal. Com aquela que teve os dois prolongamentos. De repente, apareceu-me aqui uma pré-época que nós normalmente fazíamos, já não comigo, mas com o grande amigo, Sven Goran Eriksson, onde íamos para a Suécia. Não te ris? Não sei. Não sei o que é que vai ser daí. Não sei o que é que vai ser daí agora. Suécia soa bem. Suécia soa bem. Eu lembro-me de uma história. Tem protagonistas, mas esses protagonistas não têm nome. Suécia, já te saí aqui uns tópicos e tu podias acabar o resto da... Acabar a história. Acabar a história. Acabar a história. Não, era tão... Nós chegámos lá. Nós chegámos à Suécia e ainda há de um carro a cada 5 jogadores. Uma chave de um carro, veloso, tu és o capitão, tens um carro, 5 jogadores, porque o treino ficava 4, 5 quilómetros, mais ou menos. Sim. E dividiu-se os jogadores, os 20 e tal jogadores, ou 30 jogadores que foram para o estágio, por não sei quantos cabos. E então chegámos ao último dia e é feito o... Pá, amanhã, vocês têm um jantar, se querem alguma coisinha e tal, mas pá, 11 horas, 11 e meia... No hotel. O máximo, meia-noite no hotel. Nós jantámos, tinha ali uns barzinhos ao lado para ver um... uma cervejinha ou qualquer coisa. descomprimir. Chegámos ao hotel, 11 horas, umas e meia, meia-noite no hotel, entraram no hotel. Olho o Tony, o Eriksson, olhei à porta, os diretoros... Sr. Jorge Brito. Sr. Jorge Brito. Boa noite. A gente apanhámos. A gente apanhámos. A gente apanhámos cedo, nós tudo para os quartos. Aquilo começa... O hotel estava em obras ao lado. Aquilo estava em obras ao lado. Chegávam ali, pedindo as pranchas, apanhando pedras e tudo. Aquilo era jantar praia, o hotel. Eu estou começando a ver pilhas cá em baixo. Pilhas? Pilhas. Portas a bater em pilhas. Onde é que está? E nós cá de cima. Com os pedras, o Eriksson, o gajo vai. Ámos tudo com as pilhas, a ver se encontrava, é que andava cá fora. Eu era os lados. Não, com os pedras. Há tantas houve uns, alguns, que entravam e saíram. Mas tinha uma porta para sair. Uma porta de saída. Entretanto, aparece um diretor que diz mas o fulano, fulano e fulano ainda estão. Ainda não vão. Eles entraram. Ai. Fomos ver havia a porta para o gastinho. e eles quem é que está aí? Estou-te a ver. Dormiu nada. E a gente está a ver. Nós fazíamos o jantar de despedida com o Jorge de Brito. Põe aquele autocarro com discoteca que vamos todos sim, vamos todos no autocarro com discoteca com autocarro com duplo autocarro com aquela peça aquelas carruagens lá. É pá, aquilo era uma coisa e ele alugou aquele autocarro e foi-nos buscar o hotel. Todos para irmos convidam-nos para ir ao almoçado. para encerrar o estágio. Sim, era o cerramento do estágio. Nós fomos todos. E recordo que nós ficamos as mesas eram ao comprido e o Shell tinha passado a diretor a secretário técnico. Entretanto, a gente começava a ver uns copitos. O Valo devia bem. O Morel Levento também gostava de ver o copito e tal. Aquilo... O Morel Levento pede o biscozinho. O Shell que tinha deixado de ser jogador há meses antes. O Pé chama a atenção que estava... Vámos assim para fora. Você não estava. Eu, o Veloso, o Morel Levento e depois o Shell que lhe vai chamar a atenção. Estou como mais velho de este teu vergonha. O Shell. O Morel Levento. e começa a chorar. E começa a chorar. E começa a chorar. Os Shells. Aqueles novos que nós sabemos que o Velvento se chamava. E este, e isto, e mais aquilo. E começa a chorar. Eu não consigo acontecer. Comecei a mais rir. O outro começa a chorar. Aquilo foi uma palhaçada porque ele chorava como criança. Recordo-me na seleção quando na mesa o Carlos Queiroz chega à seleção e nós tínhamos o vinho nas garrafas que você... Você detectou aquelas garrafas de semol de águas das pedras. De semol? Águas das pedras. E ele andava para mim. O que é do semol? Garrafas de semol? Havia aquela água das pedras verdes. O Queiroz chegou lá e disse não há vinho para ninguém. Acabou o vinho no estádio. Nós sempre tínhamos um copinho ao jantar. Era normal. Como é que vamos contrariar isto? Começa a haver garrafas verdinhas com parinha. e nós a jantar e... E nós... E nós... E nós... E nós... Estes... É o vinho das pedras de parinha. E há qualquer coisa que não bate certo. E nós todos... Outra água. E nós... E nós... Está que assim... E eu estive a... Lembro-me de ter chegado ao empregado e disse olha... Tu... O teu lugar não vai ficar em perigo. A partir de hoje se... Parares com aquilo que tens andado a fazer. Está entendido? Servires mais água das pedras... Porque eles não podem beber tanta água das pedras. Nós fomos embora. Não, mas fomos embora. Foi chorar. Foi chorar. Agora, parem lá com as palhinhas porque já não há palhinhas para mais ninguém. Porque a água das pedras faz-nos mal. A partir desse jantar, detectou-lá as garrafas no jantar a seguir começou a pôr as garrafas vindo aí mesmo. Não vale a pena. Quando era a fazer era melhor ser a... E eu sei que os controlo é bem-me um copio de estar aí a pedindo as garrafas. Ai, garrafas lá. Era muito pior. E um dos momentos que eu acho que vou... que realce sempre é o de 93, 84 quando vamos ao balado. Aquela semana que antecedeu toda a época que começa com uma época de Rumentos. Recorda-se. constrói uma equipa sustentada naquilo que tínhamos ali e que conseguiu-se aguentar. Foi-se fazendo com talentos incríveis que nós tínhamos. Porque se perdeu no ano anterior a tonia treinou possivelmente uma das melhores equipas que ele treinou. Não, não sei. Digo eu. De 93. 92, 93. Apanha aquela parte final da Taça de Portugal em que você apanha aquela... Apanha Paulo Futres, Apanha Rui Costas, Apanha Paulo Sousa, Apanha João Pinto, Apanha Isaías, Apanha... Apanhou ali e os russos ainda estavam no Benfica. Aquilo era um... Era Mozes, etc, etc, Isaías, enfim, tantos tantos outros que nós estávamos poderíamos estar aqui a falar. Percebe-se o quanto o Tónio foi e a equipa técnica dele importante. Importante. Portanto, para todos. Nós tínhamos um carinho incrível por ele. Ele sabe disso. Eu digo-lhe isto sempre. Não é por ele estar aqui. Eu ligo-lhe muitas vezes a dizer isso. E nós adorávamos o Tónio. Todos. Mesmo aqueles que não jogavam. E a minha cidade do Benfica acaba sendo quase de certeza absoluta também por responsabilidade minha. Mas por Tónio eu fui sempre um defensor do Tónio. Sempre. Sempre. E fazia questão de o manifestar no balneário. Se calhar em voz alta não devia fazer. Mas devia-me ter vezes volta a Tónio. Mas isso... Era a irreverência da volta a Tónio. Eu dizia isso muitas vezes na entrada do balneário da nossa equipe. E ele sabe. Não estou aqui para se chorar. Calma. Não comece para aqui. Outra vez está outra vez. Mas é isso que eu pedi. O cabrão do leste está outra vez a subir. Mesmo quando o punhas no banco. Isto é que é liderança. Isto é que é liderança. Mas pôs-me poucas vezes. Se fizer-se mais as coisas eu não digo. esta foi num jogo que o Tónio era o treinador acho eu contra a Juventus. E era o treinador e o treinador da Juventus. Da Juventus. Exatamente. Era. Isto foi um jogo para mim. Grande jogo. Grande jogo no estádio da luz. No estádio da luz. E depois lá logo no primeiro minuto meter o Silvino dentro da baliza o Ravanelli e ainda abriu logo no primeiro minuto. Isto é o quê? Guimarães com o grande cantor? Eu trouxe esta fotografia quando a gente fala de amizade a gente fala algumas vezes não fala isto e vivemos aqui curtíssimos um do outro o Neno. O Neno é uma pessoa ímpar no futebol. É um amigo para sempre. Jogámos eu joguei 11 anos com o Neno futebol da mesma equipa. O Neno para já alimentava-nos a todos de escolatos e de revistas no autocarro. Quando chegava o Neno trazia-se os escolatos e bolos para todos. Nós íamos para o estágio e o Neno chegava lá com as caixas de escolatos e com as tabuleiras de escolatos e com as revistas e dizia o Neno tens aí a aula tens aí a gente tens aí a... eu tenho mano depois das depois das desculpas mano mano depois das desculpas mano queres o escoletinho chocolates e bolinhos era aquela bolinhos e chocolate e não sei o que e andavam com o autocarro todo o Neno era uma coisa inacreditável. Na seleção a minha primeira utilização o Neno está presente que é na na Suécia esta esta também quando eu falo em amigos falo de um jogador que foi que saímos de alguma forma na mesma altura do Benfica o Isaías era um jogador inacreditável você sabe que era um poço de força um jogador de equipa um jogador que dava tudo esta esta é a Liga dos Campeões esta trouxe é uma fotografia que tem para mim muito simbolismo para já porque estou com a fita do capitão do Benfica porque tenho o número 7 que era o meu número era isso que eu estava a ver o número 7 já era já era já era já estava a ver a frente já estava e depois tem esta particularidade aqui da camisola este foi o primeiro símbolo da Liga dos Campeões trouxe por isto campeão nacional 88 89 esta aqui pronto o Maltani está aqui também esta sou eu no primeiro ano do Benfica e com a faixa de campeão trouxe-se também porque foi o meu primeiro título de campeão nacional pelo Benfica e com esta camisola que é uma camisola lindíssima na altura da FANAC que são das camisolas que eu gostaria de voltar a ver especialmente o equipamento branco no Benfica e aqui esta tem um enorme simbolismo não é porque é o lançamento das tendências para para o verão para o verão para o verão isto é tu a vestires aí esta esta é a fotografia e esta fotografia trouxe-a também por isto este é o meu primeiro contacto com o Tony que me tem na deixa no dia da apresentação e e trouxe-se também esta fotografia e quem é este que está eu lá este sou eu todo 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 já disse essa camisa já não já não já aflito atenção para além do Benfica outros balneários que tenham marcado eu tinha um balneário em Famalicão muito bom com amigos que ainda hoje tenho que foram os primeiros a dizer-me que eu tinha que eu tinha talento e que diziam que eu tinha capacidade para chegar muito mais muito mais à frente os jogadores que chegaram comigo que me via que me via um talento e dizia pá tu podes perfeitamente chegar a um clube da Primeira Liga a Primeira Liga já era quase uma coisa muito boa muito boa chegar ao Benfica e esse era o sonho era quase o inetigível mas consegui lutar por isso acreditei sempre que era possível os tais sonhos que se realizam tive no Vizela um balneário incrível também de gente muito boa gente muito humilde ainda tenho o meu compadre o Quim que é o padrinho da minha filha que jogou no Passos Ferreira no Passos Ferreira jogou no Vitória a Académica é possivelmente o furo que mais me criou dificuldade que mais me criou dificuldade eu vou passar a explicar porque e se calhar o Tony vai perceber eu jogo no Benfica saio do Benfica numa exigência num patamar elevadíssimo eu saio e venho por a opção podia-se ir para fora podia-se ir para outros clubes a ganhar muito mais dinheiro e a opção era vir para casa porque eu saí machucado do Benfica eu saí mesmo machucado mas tive uma dificuldade até porque eu só começo a jogar entro no Vitória e ainda vinha com aquele de crer mas tive ali uma quebra e depois só apareço em dezembro novamente a começar a jogar na equipa portanto até de alguma forma não joguei alguns jogos fui afastado senti-te a saída senti-te do início não achei que crer era novo cheguei ao Vitória de Guimarães mas depois tive ali uma quebra enormíssima e depois apareço numa transição do Vítor Oliveira sai entra o Manuel Machado treinar na equipa três ou quatro jogos e eu apareço a jogar ali e apareço a jogar bem e depois vem Pacheco e aí eu explodi completamente outra vez eu sabia reagir à pressão eu reajo bem à pressão eu gosto gosto constantemente de ter pressão sobre mim eu gosto e ele sabe disso e vivi bem aqui na Académica no Vitória de quatro anos excepcionais na minha carreira sempre com uma perspectiva de voltar ao Benfica depois acabo para a opção na Académica escolhi a Académica porque é um clube mítico um clube de todos um clube... toda a gente gosta toda a gente gosta entre clubes que eu tinha da primeira liga o Rio Ava na altura o Varzinha etc eu voltei pela Académica na segunda liga porque era exatamente a chefe que devia acabar num clube diferente e chego à Académica e apanho um clube de gente espetacular mas a pressão não existia e o perder ou ganhar naquela altura era igual a Académica não perde quem ganhou foi os outros e a seguir acabavam-se os jogadores para o Madega como ele e tal e não via ninguém triste você é de outros tempos seguramente e aquilo começou até porque no meu segundo ano já não foi já não tinha já não gostava sequer de treinar eu acabo a minha carreira porque eu não gosto não gostava de treinar eu senti que não tinha prazer queriam que eu ficasse mas eu disse eu não gosto não vou fazer isso não quero mais não quero mais jogar futebol e deixei e ao contrário quase 99.9 eu não tenho saudade de jogar futebol sei que foi foi sobre as bandeiras que te veio ver ao Vizela como é que surge penso que o Sr. Pérez Madeira está ligado está ligado e tu de certeza que tens aqui há aqui sempre uma história que se liga à forma como é que surge o Vítor Poneira como possibilidade de ir para a Pérez eu a minha história é muito gíria eu comecei muito tarde aos 16 anos portanto fiz um ano de juvenil e um ano de júnior só joguei aqui um ano no Rio Péu um ano de júnior no Famalicão e subi a sânior e só jogava 10, 15 minutos e os treinadores metiam e quando o jogo estava apertado o Famalicão não conseguia resolver e eu era muito fininho magrinho minha mãe tinha uma tasquinha e eles diziam mas é comer comes pouco eu comia bem comia para caramba só comia um gordão no segundo ano que eu estou no Famalicão há um treino de seleção que se fazia de captação ou se fez pela primeira vez um treino de captação que foi feito um no sul e outro no norte e o treino aqui no norte foi em Famalicão e o que é que aconteceu cada clube da segunda divisão podia indicar dois jogadores que achassem que tivesse potencial para ir a Tulão aos sub-21 estamos a falar de miúdos de grande talento aqui do Braga o Fernando Pires estava nesse treino enfim muitos outros jogadores e eu lá fui para o banco para um dos bancos como era entretanto lesionou-se um jogador da minha equipa lá no meio campo e o Pés Bandeira depois vim a saber em conversas com ele que ele ficou ali rodeado dos meus colegas do Fomalicão ao Pedro dos meus colegas que jogavam comigo estavam a ver o trem também o Oliveira o António Oliveira era o adjunto o Juca era o selecionador na altura portanto havia ali uma série de jogadores e o António Oliveira virou-se para o banco pá quem é que daí joga aqui no meio campo e tal e eu claro meio campo ou até defesa até se necessitar defesa eu era a ala meio campo eu só queria buscar a camisola da seleção só queria ir ao treino para apair a camisola da seleção para recordação imagina isto e como é a vida às vezes nos transforma um minuto transforma-nos a vida por isso é que eu Vítor como é que chamas eu Vítor ah ok jogas aqui não é que jogas eu jogo aqui no meio campo para a frente gosto de jogar mas joga onde você quiser então jogas aqui à frente eu começo a pegar na bola e começo a entortar e os meus colegas a ver o pés-bandeira vai ele começar rio-se e o pés-bandeira rato da bola e umas pessoas incríveis excepcionais começam a jogar olha mais uma hora pum riam-se e o pés-bandeira não mas isto é para o nosso cadá aqui no treino é isto no final o Oliveira apá nome e tal tudo 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 passando uns dias convocado para a seleção de esperanças e havia um treinador que você conheceu o Jorge Oliveira em Vizela sim também era muito amigo do Nelo Barros que o Nelo Barros já tinha treinado na Vizela e à quarta-feira disse que só ia de propósito ver os jogos do Fulano Arcan de reservas para me ver jogar eu vou vê-lo de propósito às quartas-feiras as pessoas jogavam nas reservas antigamente pronto surge aí a situação o pés-bandeira chega lá abaixo na estrutura na altura ao miúdo e a partir daí eu faço o contrato com o Vizela assino o contrato com o Vizela e aparece o Bovenfica dois dias depois a ligar o Paios Bandeira para a minha casa para os meus pais e disse olha nós com o Vizela entendemos-nos bem não me preocupes queres vir o Bovenfica no caso eu quero claro que sim mas eu pensei que aquilo era gozo porque eu tinha sido um fumo legal e pensei que alguém ia dar gozo sim passando uns dias volta a ligar os gais do Vizela que eu tinha assinado mas pá Vítor no Bovenfica já acertámos tudo com o Benfica afinal isto é verdade não é verdade não é verdade tu vais para o Benfica pá agora vais ficar cá há um ano que a gente não deixa sair vais ficar aqui um ano e tal nem ordenado de sair nem recebendo nada eu fui e o que chegar lá te disseram assim vais assinar daqui três anos e vais ganhar X eu posso te dizer eu fui ganhar 350 contos para o Benfica na altura portanto sem casa o Benfica nessa altura era de mãos largas não alguns davam a todos menos menos eu era um jogador que ia que ia da segunda divisão continua assim vamos da casa é para despechar algumas vezes na altura dizíamos que isto é uma subsidiária do Paga Pouco mas pá mas foi destas memórias que estão para aqui e no Vitória tu referencias aqui alguém que que anima um balneário e já mostraste a fotografia de quem é que é o grande animador de um balneário era o era o Neno era o Nento aliás eu lembro-me de a chegada para os jogos aquela hora e meia onde se chegava e o canto do Silvino e o Silvino que era na altura os dois guarda-redes mas duas personalidades completamente diferentes lembra-se o Silvino chegava se fosse ele que fosse para jogar aqueles primeiros 15, 20 minutos estava assim o Neno jogasse ou não jogasse era igual sempre a cantar para já falar sobre as palestras as suas palestras a parte do nosso jogo era preparada durante a semana portanto nós quando íamos para lá já era preparado mas você tinha particularmente uma frase que você vai se lembrar dela que usava em todos os jogos que era nós temos três coisas para ganhar nós temos três coisas o que era correr correr primeira correr segunda correr terceira correr porque nós somos melhores somos melhores o etletismo o etletismo mas é bem igualar em termos competitivos quando você se falava era que as equipas corriam a ti tudo correr bem é claro correr correr é correr tanto como eles a segunda é correr se pudermos mais que eles e a terceira é correr porque nós depois acabava sempre assim porque nós somos melhores que eles e nós fazemos a diferença no resto eu acho que esta parte esta parte do psicológico eu acho que é importante no jogador muito importante eu como treinador muitas vezes falava individualmente falava no grupo mas depois individualmente falava com os jogadores sabia onde podia mexer-te cá com eles eu recordo quando se viu no Ribeirão nós estávamos em confronto direto com o Tirciense que era tinha uma grande equipa o António Borges era o treinador do Tirciense e aquilo o Borges jogou contigo o Borges o Borges o Borges jogou contigo não 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 ele saiu para o Chaves mas é ali eu recordar-me que era ali naquela altura e nós havíamos ali uma rivalidade porque andávamos ali e coladíssimos que eles tinham informação tudo o que se passava a nós que nós tínhamos informação tudo o que se passava na casa deles eles foram jantar a meio da semana nós sabíamos como é que eles se cumprimentaram à mesa como é que eles fizeram deram um beijinho a cada um para fortalecer aquilo são isso que é já havia ali um já havia e não tinham drones nada nós sabíamos que eles foram almoçar à Maia e que a terceira altura para eles ganharem para fortalecerem era um beijinho e o que é que acontece nós vamos para o jogo e eu disse apá caminei com a minha equipa a técnico nós vamos trabalhar três centrais durante a semana mas não vamos jogar com três centrais nenhum jogador sabia disto e eu tudo capacitado que íamos jogar com três centrais chegou a balear volta como é que é que o ambiente ali e tudo precisam comer destes gaios aquelas tangas assim não vocês estão um bocado na vossa cara da maseca aquinito a vossa cara estão-me todos esborrados não mesmo opá estou a falar sério começou tudo ali opá com outras palavras não é com aquilo oh caramba então vamos agora sim tem 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 eles estavam no túnel já estavam a crema 20 minutos 4-0 a ganhar 4-0 mas aquilo foi expulsa-me um gajo num pênalti expulsa-me um ponta de lança o arte vira-me aquilo tudo ao contrário e ganhamos 4-3 foi o suficiente a partir dali imparável eu ia bater eu ia igualar o recorde do Mourinho na altura com 27 jogos seguidos a ganhar eu ia igualar esse recorde mas pronto mexia na equipa porque era para dar na parte final já mas pronto e há outra que eu tenho muito gira também esta é no Gondemar então nós a dar um massacre numa equipa em casa e pá aquele jogo aproximava-nos eu tinha a jogar com dois pontas de lança a fazer tudo só mexer nas alas que eu queria tenho dois pontas de lança no banco o Marcelo e o Angelo então chamo-os dois vamos nos a aquecer e vindo para pá qual de vocês é que vai marcar o golo da vitória e eu eu mesmo então aquece e vai de trás o gajo entra pula o golo isto é verdade não pode ligar eu tinha dois para meter mais o ponto de lança as características um era mais a bom os dois eram dois e o Salvo é que respondeu sou eu foi o primeiro eu trouxe as camisolas todas as áreas naturalmente tem signo aquela isto é antes do Figo ou é depois do Figo? isto é no Figo europeu Figo Sapintos espera aí o 7 era do Figo não o 7 era minha foi isso eu fui o 7 no europeu não joguei com esta não joguei nem um minuto tinha sido considerado um dos melhores jogadores do campeonato nesse campeonato no Vitória de Imanais e acabei por não jogar nem um minuto é uma das 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 mágoas que eu tenho mas mas fica a presença no europeu depois tenho aqui esta esta tem tem uma história bonita muito bonita Tony era o treinador do Benfica na altura era a festa dos 50 anos de Eusebio foi o Estado da Luz contra o Manchester United recorda-se que jogou o primeiro ganhamos cá e lá ganhamos cá e lá marcou o Euro no gol e o Euro marcou o golo lá 1 a 0 e cá e é o Ferguson no treinador e cá ganhámos 2 a 1 e eu antes do jogo houve uma a festa de homenagem ao Eusebio dos 50 anos em que eles jogaram as glórias do Benfica contra o Manchester United e Eusebio chegou ao Balneário estava a me equipar para jogar a seguir porque nós jogávamos logo a seguir estava a me equipar e Eusebio veio me oferecer a camisola dos dos seus 50 anos contra o Manchester United portanto é uma camisola única de um jogador único no Benfica e no futebol português e depois são camisolas dos clubes onde passei o Vitória o grande Famalicão e o Famalicão é o clube da minha terra e atrás de ti já falámos com que número é que jogavas no Rio Pelo? eu jogava no Rio Pelo com o número de 9 não sim 9 eu jogava com o número 9 no Rio Pelo e o Sagrado Balneário vai ter uma daquelas que nós vamos ficar extasiados com essa última tua tua história bem esta história eu conto foi também num estágio na Suécia em que nós fazíamos nós fazíamos não se recorda os bufeiros você estava com o Ivi que não estava? sim havia o bufe o bufezinho de saladas exatamente então nós tínhamos nós malandrinhos pode ser então chegámos para o bufezinho a gente chegava e tal começava vinha do treino começava a pôr saladita e tal estava um jogador aqui outro jogador estava o Ivi aqui estava outro jogador aqui e eu entro pego no pratinho e tal e olha assim aquela coisa gente então começa a dar então chega outro colega mas eu tinha em mente que era o Ivi entretanto o Ivi troca com o outro para ali e eu começo a pôr na salada e tal pá tira as caladitas tal apalpo apalpo o arrabo ao Ivi e esse panera e eu e eu e não o problema não o problema e eu desculpe 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 e eu não não o problema nós tivemos essas e eu e eu Nem pareces tu, na cá, nem pareces tu, que estavas sem patente, mas ali te fugiu ali uma marcação. Eu estava aqui a escutar a cara de como se vai, ou o caralho. Quando agora olho aqui para esta entrada, parece um hotel de cinco estrelas. Há um ecrã de televisão, um ecrã de televisão, um ecrã de televisão, um ecrã de televisão. Aí é espetáculo. Aqui uma camisola extraordinária, não é? Chegava aqui, pendurava aqui e pedia-me sentar e dizia, mas quem é que me mandou sentar aí? Mas a continuares assim, vais de burro para o Friamundo. E como no Algarve está sempre por um tempo, o futebol até ia para o banco de suplentes, pá, com as meias descidas, percebe? Aí virava um radiozinho e com o creme, percebe? E estava assim... É pá, eu... Buzalet, toujours, Saint-Pran-Fran. E depois... É pá, e para virar à esquerda. E à pré... Vrr! Vrr! É pá, não diga-te isso. Não condes essa, pá! É assim! É pá, nunca... Em definição, são grandes momentos que a gente tem da vida. Isto passa rápido, mas estas coisas ficam, não é? É pá, nunca...